Segundo o governo federal, de 1 milhão e 400 mil famílias que precisavam atualizar as informações do cadastro social, 263 mil não haviam renovado. Segundo a Secretaria de Ação Social, a renovação dos dados é fundamental para assegurar que as pessoas tenham acesso ao Auxílio Brasil. O programa é muito importante para o município no atendimento às famílias em condição de vulnerabilidade social. Destaca a Secretária de Ação Social, Luana Varasquim. Esse programa tem uma relevância incrível, maiormente porque tem famílias que atravessam um período de alta vulnerabilidade em sua vida e contar com esse dinheiro minimamente para prover as suas necessidades mais básicas auxilia especialmente também na política de assistência social. Lógico que o cadastro único, esse projeto do governo federal, esse programa, ele não caminha sozinho, tanto que ele está vinculado a que o cadastro complete a Secretaria de Assistência Social. E dentro desse eixo a gente trabalha muito a questão da profissionalização das famílias, para a pessoa continuar recebendo, tem que encaminhar os filhos à escola, tem que cumprir as condicionalidades da saúde. Então a gente consegue ter uma visão holística dessas pessoas e trabalhar elas no território. Não é só sobre a renda que com certeza reverte para a cidade, movimenta a economia local, mas é também uma visão holística para a saúde, para a educação, para a inclusão produtiva, enfim, dessas famílias. Pato Branco recebe todos os meses um milhão e meio de reais oriundos dos programas sociais para famílias em condição de vulnerabilidade social. O esforço de renovação do cadastro destas famílias deu resultado, destaca o coordenador do sistema, Carlos Guinoato. Hoje é o último dia para a atualização cadastral de quem está no processo de averiguação do cadastro único, que são beneficiários do Programa Auxílio Brasil e que não atualizaram ainda o próprio cadastro. Essas famílias que estão no procedimento de averiguação cadastral são aquelas que possuem algum registro administrativo, a informação de renda formal, no seu nome, benefício, carteira assinada, enfim, dentre tantos outros, e que não vieram até nós e atualizaram o cadastro único. E acaba que o próprio benefício, se o cadastro não for atualizado, o próprio benefício será bloqueado a partir deste mês. Bem, eventualmente, aqui em Pato Branco, para quem não conseguiu, parece que o índice foi bem pequeno aqui em Pato Branco. Foi, foi bem pequeno. Nós tivemos 271 famílias no processo de averiguação cadastral devido a essa inconsistência de renda. E até o mês passado, que até o momento não foi divulgado um novo relatório, nós tivemos um êxito de 268 famílias que tiveram o cadastro revalidado no decorrer deste ano, que começou lá em fevereiro o procedimento de fiscalização e encerra-se agora. Então, apenas três famílias ainda não foram atualizadas o cadastro.